Dessa vez, Nacional e Princesa fizeram valer o termo clássico da atualidade. Lembrou até uma final de campeonato, com direito a expulsão, estresse e também golaço. A equipe de Manacapuru mostrou entrosamento e bom toque de bola no primeiro tempo. Mas quem abriu o placar foi o Nassa. O Thiago Ulisses apareceu sozinho no meio da marcação e não desperdiçou. O Princesa foi para o vestiário atrás do placar e com o uniforme vermelho. E voltou para o segundo tempo com uma camisa dourada. E foram necessários só sete minutos para o Tubarão também mudar o placar da partida, com esse golaço do Everton. Cinco minutos depois, o Nonato fez aquele que seria o segundo gol do Nassa. Mas o Bandeirinha deu impedimento. Daí para frente, a partida esquentou e em todos os sentidos. O Everton e o Carlinhos foram expulsos depois de se estranharem em campo. O Princesa perdeu um atacante, mas encontrou um gol da virada nos pés de Anderson. O gol alterou os ânimos da equipe nacionalina, que fez até uma substituição errada. O Roberto Dias, zagueirão do Nassa, saiu sem saber o porquê. Nós saímos com o zagueiro pensando que ele estava machucado, ele estava fazendo um gesto de machucado. Aí nós trocamos o zagueiro que não era para trocar. Ganhando de virada, o Tubarão ficou trocando passes, mas quando faltava um minuto para o jogo acabar, uma bobeada da zaga do Princesa deixou o Thiago Versosa livre para chutar e empatar a partida. Empate sofrido e que não agradou muito nem a torcida, nem o técnico da equipe. Se não quiser esperar, para mim eu quero que se dane, para fazer um time ganhador, um time que ataque, que faça gol, tem que ter tempo para fazer isso, tem que ter jogador para fazer isso, que não tem ainda. Já o torcedor de Manacapuru pode ficar um pouquinho mais contente. Mesmo com o empate, o desempenho da equipe em campo agradou. Fizemos um bom jogo, criamos novamente as melhores situações, controlamos o jogo do início ao fim, ou menos no meu entendimento, foi isso. Enfim, é continuar trabalhando com a mesma humildade, com o mesmo respeito a todos os adversários e com a certeza e a confiança de que estamos no caminho certo. A resposta hoje foi muito boa. É, e as próximas semanas prometem ser de muito futebol aqui em Manaus e no interior também. Tem a Série D do Campeonato Brasileiro, tem também a Liga Nacional Sub-20 de Futebol Feminino. Se liga aí nas datas dos jogos. O Nacional estreia na Série D, na Série D fora de casa, enfrenta o Genos de Rondônia no dia 12 de junho. No mesmo dia, o Princesa pega o Baré de Roraima, lá no Estádio Gilbertão, em Manacapuru. Já no futebol feminino, rola agora em junho a Liga Nacional Sub-20, né? O Iranduba é o representante do Amazonas. O Hulk joga nos dias 8, 10 e 12 de junho. No dia 8, enfrenta o Curitiba. No dia 10, pega o Aliança de Goiás. E no dia 12, joga contra o Criciúma. Essa é a segunda fase da competição.